Eu sou Marina, estudante de Química do Instituto Federal de Alagoas e eu estava sentada na minha sala de aula, na transição de uma aula para a outra lendo o livro do Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota e a professora de Sociologia chegou pedindo para todo mundo guardar as coisas e eu já estava guardando o meu livro quando ela viu o livro que eu estava lendo e me perguntou o livro que era e eu disse, não professora, eu já estou guardando o livro aí ela pegou e disse, não, qual é o livro que você está lendo? aí eu mostrei o livro, aí ela disse qual era o livro e ela disse que deveria tirar conto por eu estar lendo aquele livro na aula dela aí eu, todas as horas foram regulistas, eu peguei e me retirei da sala e quando eu cheguei do lado de fora, passou a aula dela quando eu fui no final da aula, ela veio me procurar, pedi-me desculpa como é que você se sentiu? não, todo mundo olhou para mim, eu fiquei sentindo como se eu estivesse fazendo a pior coisa do mundo do jeito que ela falou do livro foi como se eu não prestasse na aula, ela falou o livro você está lendo esse livro na minha aula? ok, obrigado obrigado